Música Saudações Netpebáticas, buas pessoal sou o Netpeb, vocês estão no Netpeb System e também na Bench X Estamos aqui para jogar For Honor e eu vou já comprar aqui o Conquistador, portanto vamos recortar o Conquistador É mais um Cavaleiro, portanto a facção dos Cavaleiros e temos aqui então a hipótese de jogar com este personagem Ora, o Conquistador é um bocado mais abrotalhado que o Guardião, os Conquistadores são ex-prisioneiros forçados a se alistar para subir de patente de soldado para a Elite, é uma dificuldade média, estilo de combate é defensivo, modo de defesa de bloqueio automático Ora, os Conquistadores são combatentes de armadura pesada com manguais enormes, eles destabilizam e subjugam os adversários por meio de múltiplas habilidades defensivas e infinidade de ataques, portanto é um personagem muito mais, abrange muito mais no meio do combate Portanto, capacidades especiais interrompe ataques com bloqueio padrão, também temos o modo defensivo altamente eficiente e temos os ataques com escudo indefensáveis, portanto os com escudo, esquece lá, é vitória para o nosso lado garantido Vamos então ver como é que este personagem se comporta em mais um jogo, bora lá ver, bora lá ver Portanto, estamos aqui, ui o erro da conexão, parece que não vamos já para lutar, não vamos já aqui para lutar Há muita gente a jogar a beta, haha Ok, vamos aqui ao domínio, jogador contra jogador, vamos lá então procurar aqui mais pessoal Enquanto isso, a arma é o mangual do soldado de infanteria, o mangual é uma das armas mais cruéis da história Usadas pela infanteria pesada da legião de ferro, são feitas de pesadas correntes de ferro Que liga um punho de madeira reforçada com uma bola maciça com espinhos de aço Ui O mangual infringe furimentos graves de concussão, pois esmaga armaduras e ossos em igual medida Portanto, nós vamos aqui usar o nosso guardião Vamos lá ver como é que isto agora corre aqui, esta conexão Temos de arranjar um samurai, dois samurais, portanto vamos estar bem protegidos E o nosso quarto companheiro desta luta, será... 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 Supostamente é agora que aparece, digo eu, digo eu... digo eu... gosto bastante aqui do... O gaste é um gurpanzil do caraças, tem um escudo numa mão, tem um mangual no outro, epá... tá awesome E podemos sempre também personalizar os nossos adversários Aí está... é um assassin, acho que é um assassin Portanto, temos ali um assassin e um templário juntos Ha 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 Ubisoft tendo de ter aqui alguns fatos Que se calhar provém de série Assassin's Creed Ora pessoal, vamos lá ver se isto agora não perde a ligação E podemos então jogar com o nosso guardião Guardião... guardião, não é? Conquistador, conquistador Guardião foi o outro episódio Portanto, temos aqui um guardião especial Oh 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 oh... Conquistadores ganharam o respeito dos seus pares por sua determinação e proezas com armas Portanto, isto vem um bocado da história Isto são basicamente os gladiadores de Roma Usados como soldados Só que aqui em Roma é no coliseu É para entretém dos gajos romanos, né? Aqueles... aqueles trolls E aqui é para... ah... proteger o terreno Atenção! Ok, hoje eu já estou em português Portanto, temos um Atenção! Logo aqui a começar Temos aqui o portão a baixar E vamos então lutar com o nosso... conquistador Vamos lá conquistar E o gajo é enorme, meu Vamos lá Corre, corre Vamos já aqui para a base A Aí está! Estamos já a seguir aqui o nosso compatriota 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 Ok, estamos a conquistar Pois agora vamos avançar aqui para a zona B Não, 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 não Ai! Ui, O fato de que caia uma punhada para a cara Olha as todos a morrer O inimigo está removendo! Mas é lenta no governo, está ok. Ah, o problema nisso. Esse gajo é rápido. Você capturou a zona C. O inimigo estava a matar além do gajo da EA, que o bote estava a bater além do lado. Então estava a perder de vida, não só podia defender um. Mas já consegui matar ali outro, bora lá. Isto agora é pegar e largar. Ok, eu não tenho aqui nenhuma vantagem. Estamos na frente, ok. Vamos tentar conquistar ali a parte C. Ali que eles estão dois deitados, vamos subir por aqui. O mapa é bastante interagível, portanto podemos interagir aqui com o mapa. Ok, estamos aqui nesta situação. Mais 100 pontos. Ah, dois contra um é muito difícil. Então quando tentei além parar os ataques, mas foi muito, 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 muito difícil. Complicar contra-atacar, dois gajos que estavam de posições diferentes. Não consegui então alcançar nenhum deles e perdi, pá. Perdi muito... Foi um duelo que não consegui ganhar. Eu estava em posições distantes. E basicamente... Ok, estou a conquistar. Você capturou a zona A. Vamos ver se vem para aqui algum. É que mesmo os ataques que se a gente os defender, o personagem basicamente tira um certo dano na mesma. E então nós vamos sempre perder vida. Neste caso foi o que aconteceu. Eu já não tinha muita vida. E com o bocadinho que ele tirou, acabei por levar na avalhada. Um inimigo. Aí está. Então despachámos aqui dois. Nós vamos aqui para outra zona, ui está muito mal de configuração. Eu vou tentar subir aqui por cima. Você capturou a zona C. Você perdeu a zona C. Vamos lá em cima outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você capturou a zona A. Vamos aqui a mostrar como vencer aqui um adversário poderoso. Ele está também devendo novamente para aqui. Portanto, nós estamos a recuperar. Vamos lá. 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 Estamos a recuperarmos aqui bastante. Eles pararam. Basicamente ficou cada um de nós. Vamos lá. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho